O campeonato, enquanto o Náutico está a quatro jogos sem vencer e há três jogos que não fazem o gol. Você jogando em casa se considera o favorito? A Santa Cruz jogando em casa sempre, acho que qualquer time é sempre favorito. O Náutico não está passando um bom momento, mas clássico. Não tem como falar que o time de Santa Cruz é bem superior, mas o Náutico é um bom time, tem um bom elenco e com certeza vai ser um grande gol. Você acha que esse mau momento do Náutico ajuda o Santa Cruz de certa forma? Pode ser que o Santa Cruz entre com mais confiança, jogando em casa e ainda bem no campeonato. E o Náutico vai entrar para tentar essa vitória aí, porque eles não estão passando um bom momento. Você acha que o time agora já está engrenado no campeonato? Eu acho que depois desses jogos aí, dessas seis vitórias, com certeza o time engrenou. Isso aí estava sendo esperado por todos e agora é aproveitar e continuar nessa jornada. Agora, Pedra, para o clássico o time perdeu o Willian e o Sandro Manuel. É algo para se lamentar ou comemorar, visto que o time tinha nove jogadores pendurados? Não, pode se lamentar, né? Dois jogadores importantes que o Willian estava bem jogando quase todos os jogos aí depois que entrou. O Sandro Manuel, os jogos que entrou, foi muito bem, foi muito elogiado. Então, é dois reforços nossos que poderiam ajudar bastante no clássico. Agora, dá para não dizer que o Santa não é o favorito desse jogo, visto que está seis vitórias seguidas, o melhor ataque da competição, três pontos à frente do Náutico, enfim. Como o Santa não é favorito? Porque jogando dentro de casa aqui no nosso domínio e tendo esses resultados importantes que são seis vitórias consecutivas, claro que eu acho que todos vão achar que o Santa não é o favorito do Líder. E eu não sou diferente. O Náutico estava, antes desses estropeços que estiveram, estava bem, mas agora deram uma caída e o Santa Cristo está melhor.